Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar milagres deste lugar Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar milagres Se eu orar, se eu clamar as muralhas Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Deus